Fala família, Jota Techphone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando e desligando a função de perguntar sempre quando for utilizar a localização dentro do aplicativo GE no seu celular então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando para vocês bom, o que você vai estar fazendo dentro das configurações do seu dispositivo vai vir até as configurações, logo após isso aperta em app apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo GE vai selecionar o mesmo, selecionou, vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai apertar em localização selecionando a opção de localização vai aparecer permissão para acessar a localização GE vai estar ativada a opção de perguntar sempre e o que você vai estar fazendo para desativar essa opção? coloca o PMT durante o uso do AP a partir do momento que você colocou o PMT durante o uso do AP você já ativou essa configuração dentro do aplicativo LogGE então é uma função muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma ainda mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se não for pedir demais se inscreve aí e ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like até a próxima galerinha e se inscreva no canal